Fala aí pessoal, iPhone 2.22, beleza? Hoje eu trago com vocês mais um vídeo aqui e dessa vez é finalmente o jailbreak do iOS 8.3 ou 8.2 ou 8.1.3 Tá aqui, o Cydia já está funcionando aqui no meu Sem mais delongas, vamos pro vídeo Agora! Primeiro passo é você desativar ou buscar meu iPhone do seu dispositivo. Basta ir nos ajustes e depois em iCloud. Depois de desativar, basta conectar o iPhone no teu computador e fazer um backup dos seus dados. Ainda no computador, baixe o iTunes 12.0.1 Tem que ser essa versão, senão não vai funcionar o jailbreak, vai travar. Depois de instalar essa versão do iTunes, baixe agora a ferramenta do jailbreak, a TAIG. O link está na descrição desse vídeo Após baixar a ferramenta do jailbreak, abra ela normalmente Com o programa aberto, você pode ver que ele vai pedir pra você tirar a senha do seu aparelho. Então você tira a senha e clica em recheck Aí então vai aparecer duas coisas pra você instalar, o Cydia e um aplicativo desconhecido chamado 3K. Deixa só o Cydia marcado e clica em Start. Aí é só esperar alguns minutos. O iPhone vai reiniciar umas duas vezes, mas é normal. Depois de esperar um tempo, o Cydia já está instalado e você pode aproveitar os tweaks que deseja. Então é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, se você conseguiu realizar o jailbreak, deixa um gostei aí embaixo, deixa um comentário aí também, porque eu fico muito feliz em saber que eu te ajudei, beleza? Esse jailbreak aqui, ele requer algumas coisas antes que você faça, por isso que eu deixei umas preliminares ali, né? Por exemplo, desativa aqui o teu wifi, né? Desativa o buscar meu iPhone, baixa a versão do iTunes lá que eu disse no vídeo, que só com aquela por enquanto funciona. Eu vou deixando na descrição ali tudo certinho. E depois que você realizar o jailbreak, você pode ativar essas funções de novo. Pode ativar o iPhone, o buscar meu iPhone, pode ativar o Wi-Fi, pode fazer tudo certinho, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí embaixo. E se eu não te responder, ou caso você queira ter uma resposta na hora, imediata, eu convido você a entrar no nosso grupo lá no Facebook, né? O link está aqui embaixo. Ou também no Vibe, caso você queira ingressar, mas no grupo do Facebook é mais rápido, tem muitas pessoas, tem 3 mil membros lá, então vão te ajudar com toda certeza. Mas não deixe de comentar esse vídeo, né? O vídeo também é bem simples, não é pra travar. Tem gente que diz que trava nos 20%. Só que no meu foi de cara, vocês viram aí. Foi tranquilo. E é isso aí. Se gostou, deixa um gostei. Se não gostou, deixa um não gostei. É importante que você avalie esse vídeo. Se você é novo aqui, eu convido você a se inscrever para mais vídeos como esse daqui, de iPhone relacionado a jailbreak, iPhone, iPad, iPod, aplicativos e tudo mais. Eu sou o Matheus, Matheus Kayser, e vou ficando por aqui. iPhone Brasil 22, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.